Mais um daqueles vídeos que vocês gostam muito de encontrar aqui no canal, que é um vídeo sobre possíveis temas. E hoje os possíveis temas da banca IBADE, a banca que vai fazer aí a redação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e outros concursos. É uma banca que não cai sempre, sempre, sempre redação, então a gente tem que ficar de olho aí, porque é uma banca sem uma tradição na redação. Então, aquilo que é feito é cobrado o básico, tá? Nada que surpreenda muita gente. Então, tem que ficar de olho nos possíveis temas, porque com certeza não é isso que vai surpreender a gente, né? A ideia é que você faça uma boa perspectiva de estrutura, entenda o gênero, tá? Consiga argumentar, que é o que vai trazer mais pontos pra você. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, prof. de português e redação aqui do Português Sucesso. Toda semana tem um vídeo novo, tem vídeo aqui sobre a estrutura da redação IBADE, se você quer ir nesse vídeo, vai fazer o concurso da IBADE, provavelmente, né? Então, comenta aqui já pra mim qual é o concurso, qual é o edital, né? E aquilo que você vai prestar. Eu vou ficar aqui no cantinho da tela e vou espelhar a minha tela, vou pedir pra você ir deixando aí like, ativar a notificação, né? Se você vai fazer IBADE, eu posso corrigir a sua redação. Aqui embaixo tem um link chamado Correção de Sucesso, onde tem várias aulas pra vocês, mas correção de redação, tá? Tudo sobre o texto, dissertativo, argumentativo, e aí vale pra vários concursos. Agora que eu tô aqui no cantinho da tela, a gente tem que pensar assim, o que a IBADE pode trazer pra gente, né? Nessa tendência de que eles vêm fazendo concursos aí militares, a gente trouxe um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete temas. O primeiro é redução da maioridade penal. Chay, pode cair? Tanto pode quanto deve. A gente tem aí, ó, um panorama agora, Lula-Bolsonaro, né? Mudança de governo em 2023. Então dá pra trazer essas mudanças de governo, o que cada um pensa. Faz muito sentido pra cair, né? A questão é se você é a favor ou se você vai ser contra, né? Não tem como não se posicionar a favor ou contra a minoridade penal, né? Ou maioridade penal, tá? Depois, a gente tem outro tema, que é o combate às desigualdades sociais. Ó, esse tema aqui é um tema super amplo, você vai dizer assim pra mim, nossa, isso aqui é um tema super amplo, mas é a maior possibilidade, tá? Por quê? Ô, meu Deus. Ui, botei o assunto no lugar errado. É o mais possível de aparecer. Por quê? Porque a gente vem nessa tendência de trabalhar sempre uma perspectiva de usar a Constituição, né? De entregar pro governo, tá? De falar que aquilo não cumpre o prometido. Se a gente pensar, todos os temas do Enem trazem desigualdade social e essa segregação, tá? Então é muito bom pra você ficar aí bem por dentro. Esses dias eu li qual foi a banca, meu Deus, que cobrou justamente isso, né? Qual é o maior problema social do Brasil hoje, tá? Então pode acontecer. Depois, a gente tem opinião na internet, liberdade de expressão ou discurso de ódio. Pode postar tudo? Não pode? Deve? Não deve, né? Como que deve funcionar essa questão aí hoje nas redes sociais, tá? Instagram, o antigo já, Facebook, né? Pode ou não pode, ó. Opinião na internet, liberdade de expressão ou discurso de ódio. Qual você opta? Posicionamento. Depois a gente tem aqui. Os desafios do idoso no século XXI. Ó, a gente tem o Estatuto do Idoso, tá? Como repertório, né? A gente tem que as pessoas estão vivendo mais, mas tem que estar adaptado, né? Tem a questão dos salários, a previdência, o custo de vida. Será que hoje, no que a gente tem enquanto recebimento dos aposentados, eles estão conseguindo se manter bem, com saúde, longevidade, qualidade de vida? É, um fator aí a ser pensado. O idoso que volta ao mercado de trabalho, o idoso tecnológico. Depois, a gente tem banalização do mal na sociedade atual. A gente tem o costume de ver moradores de rua. Covid, né? Eu coloco muita gente na rua, ó. A gente se banalizou com o mal na Covid. A morte, morador de rua, que assim, estudar, né? A gente não fica mais compadecido. Ai, morador de rua. Ou com a morte. Acostuma-se com esse tipo de situação. E aí, a gente tem um grande problema na sociedade. E dá pra falar da Rana... Rana... A gente... Que ela fala sobre a banalidade do mal. Você se acostuma com o mal. E depois, a gente tem democratização do acesso à cultura pós-pandemia. Ó, a gente pode falar agora do cinema, né? Do filme da Barbie. Que levou milhões de espectadores a assistir o filme Barbie Corp, né? Vestimenta. Fez uma união, assim, até de várias classes aí. Da mais alta, a A não abaixa, né? Porque falta o incentivo à cultura. Mas um pouco mais de igualdade. Ó, cuida com esse termo, mas um pouco mais. Pra assistir esse filme. E aí, a gente tem um último tema. Que é a tecnologia e o cotidiano policial. Eles têm, de fato, recursos para ter tecnologia? Eles conseguem... Eles têm formação? Como que tá isso no dia a dia policial? Muitos temas policiais e militares têm aparecido aí nas propostas de redação. E aí, por isso a gente trouxe aqui pra vocês, tá? Então, são sete temas. Gente, seja qual concurso que você for fazer, né? Pratica, porque, cara, é muito importante. Dá muito certo pra você. Pratica a redação, tá? Se você quiser que eu corrija essa redação de qualquer banca. De várias bancas ao mesmo tempo. Aqui embaixo, Correção de Sucesso. Pra eu te ajudar, tá? Ó, um vídeo bem rapidinho pra vocês aí. Vai dar o quê? Vou passar um pouquinho só de sete minutos. Mal, mal isso. Beijo. A gente se encontra aqui sempre no canal. Tem pelo menos três vídeos por semana. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.